Olá, esse é o Leitão e essa é a Peppa Pig. Hoje é um dia muito importante para eles. Mas quando estavam todos no altar, veio a dúvida. E então, numa reviravolta litúrgica, Nina é o padre. Mas antes dele responder... Leitão, no Leitão, se é de livre e espontânea vontade dele, casar com a Peppa. E agora eu queria saber com a Peppa, se é de livre e espontânea vontade dela, casar com o Leitão. E esse casamento é na alegria, na tristeza, para todo dia. Não pode chorar, só pode cantar. É isso aí, Tito. Não pode chorar, só pode cantar. E foi assim o casamento de Peppa e Leitão.